Tô inventando. Vem aqui comigo. Esse tipo de final é pra você... Geralmente, você termina a música e faz o final. É fácil, doido, né? Termina pra fazer o final? É, porque se der pra você encaixar na própria música, top. Mas geralmente você pode fazer no final. Terminou. É um adendo, é um plus que você tá dando à finalização da música. Você tá fechando a música com chave de ouro. Ah, moleque, você vai fechar com chave de ouro.